Foi preso ontem em Cascavel, um jovem de 18 anos apenas. Acusado de ser o quê? De ser o responsável pela morte de um adolescente de 15 anos no último dia 7. Esse crime aconteceu no bairro Interlagos. De acordo com a polícia, o rapaz confessou o crime, mas não informou sobre o que teria motivo ou motivado essa situação. De acordo com a polícia, a arma utilizada no crime foi adquirida um dia antes do crime, um dia antes do assassinato. Confira o que disse o delegado Diego Valim sobre essa situação. Conseguiu trabalhar rápido, identificar a autoria desse crime. Então, juntando todos os elementos e as provas coletadas pela equipe de investigação, a gente representou pelo mandado de prisão preventiva, que foi expedido pelo Poder Judiciário. E hoje a equipe conseguiu localizar o investigado e efetuar a prisão dele. O autor, o investigado, já foi ouvido inicialmente na delegacia. Ele acabou confessando a prática do crime. Não quis dar detalhes sobre a motivação. A equipe apurou durante o inquérito, que seria uma desavença antiga entre eles já. Possivelmente teria alguma treta relacionada ao tráfico de drogas, mas isso ainda vai estar sendo apurado no decorrer do inquérito, até a gente finalizar o inquérito. Então, possivelmente seria essa desavença antiga e alguma relação com o tráfico, que vai ser ainda finalizada pela equipe. Ele cometeu o crime no dia que ele fazia 18 anos. Então, após a meia-noite, ele já é considerado maior de idade. Então, o crime, como se deu na madrugada do dia seguinte, ele responde com maior de idade. O crime, como se deu na madrugada do dia seguinte, ele se deu na madrugada do dia seguinte. Então, o crime, como se deu na madrugada do dia seguinte, ele se deu na madrugada do dia seguinte. Obrigado.